Duas boas situações, uma com o chute do Nátio, teve um cabeceio do Marlon Freitas e teve outra jogada aqui também que eu não me recordo que foi uma boa possibilidade de finalização que nós perdemos. E a gente teria que ser eficiente, porque o Brasil cada vez ia mais se fechar, administrando o jogo, tem jogadores rodados, experientes, começaram a dar uma esfriada no jogo, frear um pouco o nosso ímpeto e com isso aí a gente teria que acelerar um pouco o jogo e tentar empatar o jogo o mais rápido possível. Penso que talvez o resultado mais justo fosse até um empate, mas agora não tem o que lamentar, já temos o jogo na segunda-feira contra o Guarani e agora é buscar recuperação. Ô Hermes, você até disse aí sobre a efetividade, o Botafogo realmente até teve mais posse de bola, mas quando chegava próximo da área do adversário, parece que a jogada não evoluía, sempre era bola mascada, sempre bola dividida, sempre bola apertada e aí não chegava nunca com qualidade para a finalização, tanto é que a grande chance do Botafogo com o chute do Nátio de fora que ele pegou na trave. Exatamente, concordo, isso aí porque o adversário ele se fechava bastante, conforme a gente chegava na intermediária defensiva deles, eles iam se fechando e aí você tem que ter a criatividade de jogador, é o que eu sempre falo para eles, o treinador ele constrói o jogo até a entrada na área, quando chega no terço final ali é a criatividade de jogador, como você falou, o Nátio teve a iniciativa do chute, o Malo no jogo contra a Ponte Preta ele teve o chute fora da área, o Murilo ele teve o chute de perna esquerda, chute cruzada, enfim, aí é a questão da qualidade técnica individual, do poder de decisão do jogador e realmente na jogada final aqui, no terço final a gente teve algumas tomadas de decisões que não foram as ideais, mas mesmo assim como eu falei, a gente produziu um número de oportunidades, se fôssemos efetivos poderíamos ter pelo menos arrancado o empate primeiro e arrancando o empate que faria com que o Brasil de repente se abrisse e aí sobraria mais espaço para a gente tirar o jogo. Então, Merson, o que atrapalha o Botafogo, essa sequência que vem de duas partidas dentro de casa, fiz uma partida brilhante contra a Ponte Preta, depois um empate contra o Figueirense, estar muito próximo do G4 e não conseguir entrar nesse G4, o que atrapalha esse resultado aqui contra o Brasil? É uma rodada a menos que nós temos para buscar, concorrente direto eles podem nos passar, aumentar um pouco a distância e agora nós temos que aumentar a nossa pontuação, nossa margem de erro agora é menor, nós temos o jogo a menos. Então, deixamos de pontuar em Ribeirão, um jogo contra o Operário, que vencimos até os 49 minutos. No jogo agora contra o Figueirense, nós tivemos um início de segundo tempo que nós poderíamos ter liquidado o jogo, mas o que eu falo para os atletas, esses jogos aí, os dois jogos que eu citei aqui, o jogo de hoje, nós não podemos buscar. O que nós podemos buscar agora é o jogo do Guarani inicialmente e depois pensar na sequência de confrontos diretos que nós vamos ter em casa, porque são vários confrontos diretos que nós vamos ter em casa e nos confrontos diretos a gente pode fazer a diferença e aumentar também a nossa efetividade no jogo fora de casa, que era um ponto forte da equipe e a gente não está conseguindo agora ser uma equipe regular fora de casa. A gente vem fazendo, com exceção de Criciúma, onde nós não merecíamos talvez um resultado melhor, mas hoje a equipe foi valente, ela foi determinada, foi comprometida, a gente correu bastante. Como você frisou aqui, a gente teve uma aposta de bola maior, no primeiro tempo foi de 60%, no segundo tempo foi de 67%. Boa noite Emerson, um resultado apertado, o Brasil ganhou de 1 a 0, o Botafogo especialmente no primeiro tempo criou boas oportunidades, o que faltou para conseguir o empate, quem sabe até uma vitória aqui em Pelotas? Olha, primeiramente boa noite. Até o momento do gol do Brasil a gente tinha o jogo controlado, estava dominando o jogo, criamos algumas oportunidades de gol e o Brasil, ele mais no jogo direto e através de bolas paradas. O gol do Brasil foi de um erro de saída de bola nossa aqui, a gente proporcionou essa oportunidade dele sair na frente e depois que sai na frente é uma equipe muito aguerrida, que defende bem, uma equipe forte, principalmente no jogo corpo a corpo, um jogo físico, contato físico e assim transcorreu o primeiro tempo, com a gente tentando se recuperar dentro do jogo e o Brasil apostando em contra-ataques. Eles até tiveram um momento que, no escorregão do Didi, que a bola foi rolada para o Diogo Oliveira e eles tiveram uma oportunidade clara de gol no primeiro tempo. No segundo tempo a gente alertou que eles viriam um pouco mais atrás, apostando em contra-golpes. Na sexta-feira já tem jogo contra o Guarani, serão cinco jogos aí em cerca de 15, 16 dias. Como lidar com esse desgaste e tendo esse objetivo que é chegar no G4? Agora é voltar para o hotel, amanhã a gente vai avaliar o grupo, tem alguns jogadores que ficaram lá em Ribeirão que nós vamos avaliar também, caso de Júlio César, caso de Bruno Moraes. Bruno Moraes já foi uma decisão em cima desse desgaste aí. Bruno Moraes foi detectado um desgaste e um ponto de dor na coxa. Nós temos também o Luiz Otávio que ficou lá por suspensão. Então nós vamos avaliar o meu grupo. Nós temos 30 jogadores de linha e mais contando com três goleiros. São 33 jogadores e eu seria muito ousado se eu falasse para vocês que a gente vai repetir sempre a mesma formação. Não tem como. Para jogar com a intensidade que nós jogamos aqui e ter um tempo de recuperação muito curta, como nós vamos ter em Campinas, às vezes você tem que fazer uma modificação em um, dois atletas para você manter a intensidade. Então a gente vai analisar bem, até para que a gente possa fazer um jogo bastante forte, competitivo lá em Campinas para buscar vitória. Emerson, falando um pouco desse Botafogo fora de casa. O Botafogo andou perdendo pontos dentro de casa que não podia perder. O próprio empate contra o Figueirense, acho que com certeza você contava três pontos ali. Mas fora de casa o Botafogo não vem conseguindo nem somar um ponto nos últimos jogos, exceção de alguns que acabou conseguindo, como o brilhante resultado que conseguiu lá em Salvador e tudo mais. E o Botafogo tem agora mais um jogo fora de casa. O que faz essa equipe assimilar melhor esse seu esquema de jogo fora também, para o Botafogo voltar a pontuar fora de casa? Então, veja bem, até nós tivemos uma sequência boa fora de casa. Nós tivemos um empate salvador e tivemos uma vitória contra o Vila Nova. Foram quatro pontos na sequência que nós somamos fora de casa. A gente agora está vindo de duas derrotas seguidas, que é a Criciúma e o jogo de hoje. Em Criciúma nós não atuamos bem, a gente não merecia outro resultado que não fosse a derrota. No jogo de hoje não. No jogo de hoje a gente jogou bem, na minha concepção, e poderia, de repente, ter construído um placar de vitória ou talvez até de empate. Pelo menos um empate. Como eu já falei para você, eu acredito que seria o placar mais justo. Então, é o que me dá segurança. A equipe vem jogando bem. Você viu que a gente marcou forte a saída de bola, pressionamos. Não foi uma equipe covarde, foi uma equipe que tomou a iniciativa do jogo aqui em Pelotas, contra uma equipe forte fisicamente, como eu falei. A gente competiu. Mas cometemos um erro que talvez ele mudou um pouco a história do jogo, principalmente em termos de placar. Então, eu acredito bastante que nós temos condições de fazer jogos fora, até porque dentro de Ribeirão Preta as equipes estão vindo muito fechadas, estão respeitando muito a equipe do Botafogo. Mas nós temos que ser efetivos dentro de casa também. Se como for um jogo contra a Ponte Preta, se como for um jogo contra o São Bento. Então, é assimilar. É assimilar o que teve aqui. Volto a dizer para você. Eu sei que o torcedor está triste. Nós também estamos muito tristes aqui, porque a gente se preparou para vencer o jogo. Mas não tem muito tempo para recuperar, não. Então, é se recuperar emocionalmente, é trabalhar nesse pouco tempo que resta para que na segunda-feira a gente possa colocar um time competitivo, um time forte, para buscar os três pontos lá em Campinas. Botafogo não volta para Ribeirão Preto. Botafogo segue daqui direto para Campinas, vai trabalhar em Campinas. E você tem, como você disse, atletas em Ribeirão Preto. Os atletas serão deslocados para Campinas, para você poder também contar com eles? Exato. A gente vai olhar aqui a relação, ver a questão de cartão amarelo, lesão. Hoje a gente estava aqui com 20 atletas, para Campinas nós vamos levar 23, 23 atletas. Então, eu não analisei ainda a questão de cartão amarelo ali, mas se a gente não teve nenhum jogador suspenso e não fizer nenhuma substituição, a gente acrescenta três. Se a gente quiser modificar, nós temos alguns jogadores lá que estão trabalhando, são jogadores importantes, como alguns aqui eu já citei o nome aqui, para que nós possamos reunir um grupo forte, competitivo e capaz de conseguir os três pontos da Campinas. Está aí o técnico...